E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre uma matéria, uma coluna que eu li na Kotaku E que a questionamento, o questionamento principal da coluna é Como é que a gente faz pra jogar tudo, tá ligado? Como é que a gente arrumar tempo pra jogar todos os jogos, né? E é realmente uma boa pergunta Ele lista alguns jogos ali, por exemplo O fato de que esse ano a gente teve The Witcher 3, Metal Gear Solid, Mad Max A gente vai ter Fallout, enfim E são muitos jogos que são muito grandes, né? Vem alguns Until Dawn, por exemplo, que é um jogo mais curtinho e tal Mas de maneira geral, cara, como é que a gente faz pra jogar essa porra toda? Mano, não dá tempo, não dá tempo de vida pra gente jogar tudo isso Assassin's Creed, mano, com uma porrada de side quest O Rocket League, não é um jogo longo, mas é um jogo ranqueado E que você joga horas e horas Eu já tenho mais de 60 horas de Rocket League Eu acho que dá 50 ou 60 horas, não sei Aí tem, mano, se você não jogar MOBA esse vídeo, você vai entender Porque se você jogar MOBA Se você jogar League of Legends Você vai saber que realmente não dá tempo Não dá tempo de jogar tudo que a gente tem à disposição Sempre foi algo que me incomodou, na real E eu sempre achei que fosse um pouco relacionado à minha profissão Pelo fato de eu precisar gravar e jogar Eu sempre pensei que isso atrasasse um pouco as minhas gameplays e tal Mas depois de ver essa matéria da Kotaku Eu percebi que o problema não é só comigo, parceiro Que o problema é com geral, tá ligado? E tipo, desde os redatores da Kotaku e tal Eu acho que aqui no Brasil talvez isso afete um pouco menos Principalmente por causa do nosso poder de compra e do custo dos jogos e tal Fica realmente bem difícil comprar jogo no Brasil Comprar mais de um jogo aqui no Brasil Então a galera vai, eu vejo pelo meu sobrinho, né? Tipo, então a gente compra o jogo pra ele E realmente a maioria ultimamente ele consegue jogar até o final Até que ele enjoa, né? Ele joga o jogo até o final, ele enjoa do jogo Daí ele volta pra algum jogo competitivo Ou algum jogo que é infinito, tipo GTA, tá ligado? Isso é muito engraçado, mano Na moral, eu fico pensando realmente Que esse problema afeta muitas pessoas, né, velho? Como é que... Mano, como é que você joga Destiny? Tudo que o Destiny tem pra oferecer E ao mesmo tempo você joga Mad Max, tá ligado? Mad Max perde mais tempo pra você ficar limpando o território da galera Do que realmente seguindo a campanha E é realmente um processo demorado, sabe? Metal Gear, ele te dá 15 opções pra fazer cada missão Quer dizer, de uma maneira geral Eu gosto muito Esse ano tá sendo muito bom pra nós gamers É um lançamento atrás do outro Você não fica sem ter o que jogar Mas mesmo assim É muito difícil acompanhar tudo Não tá dando, jovens A gente não tá dando conta Eu não tô dando conta The Witcher 3, eu tenho, sei lá, as 10 horas de jogo Eu queria ter muito mais Eu tô jogando Hearthstone agora Tô tentando jogar competitivamente Hearthstone Então eu passo muitas horas do meu dia dedicado ao Hearthstone E eu tô consequentemente Não tendo tempo pra jogar outras coisas Rocket League é um bagulho que eu já te tenho muitas horas de jogo Então de uma maneira geral tá bem complicado mesmo Eu queria saber de vocês Como é que vocês organizam a vida de games de vocês? Vocês pegam um jogo, terminam antes de pegar o próximo Vocês fazem esquema de troca com amigos? Quer dizer, você comprar um, seu amigo compra outro Cada um termina um, aí vocês trocam o jogo Como é que você faz, mano? Na moral É sério Eu vou te falar Eu não sei Tem jogos que eu sempre opto por não gravar Tipo The Witcher E jogo em todas as minhas horas de lazer Mas tem horas, tem vezes Tipo a puta, tem um momento de lazer Que eu vou jogar The Witcher Ou eu vou continuar no meu competitivo do Hearthstone Eu opto pelo Hearthstone, sabe? Caralho, tá difícil Tá difícil ser gamer Tá tão bom ser gamer E tá difícil ser gamer, né? Tá complicado Mas eu quero saber a opinião de vocês Deixem aí no campo dos comentários Me contem o que vocês estão achando aí do nosso Desse excesso de games Porque isso não é ruim Isso é bom Ao mesmo tempo que também é um pouco ruim Porque isso dá um pouquinho de prejuízo para as empresas Por exemplo, o Metal Gear Ele gerou 80 milhões de dólares de custo E pra ele se pagar Ele já vendeu 3 milhões de cópias Mas pra ele se pagar Ele ainda precisa vender mais 3 milhões Ou seja, ele precisa dobrar as vendas Pra começar a gerar lucro E não ser um jogo que gerou gastos para a Konami Então assim, o mercado tá meio confuso Tá meio perigoso Tá vindo mais jogo aí Um jogo em cima do outro Um jogo que pode entrar em cima do Metal Gear Quer dizer Ouça aí, ó Eu quero saber o que vocês fazem De verdade Compartilhem comigo Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Patif Até a próxima E valeu!